A história de Jesus que o Novo Testamento conta poderia ter passado por algum exagero? A história de Jesus documentada no Novo Testamento é uma história de milagres. Jesus é retratado do nascimento à ressurreição como alguém que veio do céu. Ele é o Deus eterno que desceu da terra e se fez homem. Já mostramos que a sua existência é ponto pacífico. A questão agora é se a história de Jesus que o Novo Testamento conta poderia não ter tido passado por um acréscimo ou recheado de mitos ou lendas. Será possível que fosse uma falsificação ou exagero do que realmente aconteceu? Essa ideia esbarra em vários problemas. O primeiro deles é o testamento dos discípulos de Jesus. Eles sustentam que Jesus realizou seus feitos miraculosos na presença deles. O apóstolo João escreveu Simão Pedro O novo testamento apresenta um testemunho uniforme. A forma de que Jesus realizou milagres diante de multidões. Foram esses mesmos discípulos os autores do relato do Novo Testamento. Mateus e João eram discípulos de Jesus e testemunhas oculares de Jesus Cristo. Eram, portanto, pessoas em primeira mão. Eles não estão nos contando uma história que ouviram, pois eles estiveram com o próprio Mestre. Além do mais, esses discípulos retratam Jesus da mesma forma tudo o que disseram ao seu respeito de primeira mão até a última frase atesta o seu caráter sobrenatural. Por fim, se o relato do Novo Testamento acerca de Jesus não passasse de invenção exagero, então por que seus inimigos não se valiam dessa ideia? Aqueles que odiavam Jesus teriam contestado os milagres se pudessem. No entanto, procuraram explicar a sua natureza milagrosa, atribuindo-o ao poder de Satanás. Em vez de negarem que Jesus estava operando milagres, procuravam atribuir o seu poder ao demônio. Desse modo, a afirmação de que o relato neotestamentário de Jesus é uma invenção ou exagero não corresponde aos fatos. Pelo contrário, por três motivos. Primeiro, o testemunho que o Novo Testamento nos apresenta é de primeira mão. Os discípulos registraram o que ouviram e viram. Segundo, o testemunho do Novo Testamento é coerente. A descrição do caráter sobrenatural de Jesus estende-se desde o seu nascimento até o fim. E no terceiro ponto, os inimigos de Cristo também atestavam seus dons sobrenaturais. Em lugar de desmentir os milagres, argumentavam que o poder de Jesus não provinha de Deus, mas de Satanás. E no terceiro ponto, os inimigos de Cristo também atestavam seus dons. E no terceiro ponto, os inimigos de Cristo também atestavam seus dons. E no terceiro ponto, os inimigos de Cristo também atestavam seus dons.